Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo isso aí O importante é que você chegou aqui e você quer saber mais sobre cogumelo Se você quer saber mais sobre cogumelo, se inscreve no canal, deixa um like para a gente Acompanhe o nosso trabalho, quer conhecer mais a fundo, vem conhecer a casa do cogumelo de perto A gente tem passeio, a gente tem cogumelos, a gente tem produtos à base de cogumelos É um passeio que você não vai se arrepender de fazer e vai sair com uma cultura muito mais interessante Que a cultura dos fungos, de conhecê-los no ambiente natural e de poder comer Mas vamos para o vídeo de hoje, hoje a gente vai falar sobre como comprar e como higienizar cogumelos Então, a gente tem aqui alguns cogumelos, depois a gente vai fazer um outro vídeo falando dos cogumelos em si Que você pode encontrar, tá? Aqui a gente tem algumas bandejinhas, tem paris, shimeji, shiitake e eringue, tá? Aqui a gente tem um pouco de salmão e aqui a gente tem um pouco de hiratake Então, quando você for comprar, normalmente você vai encontrar os cogumelos assim Em bandejinhas, tá? Geralmente bandejinhas de 200 gramas, tá? Então assim, o que você deve levar em consideração quando você for comprar cogumelos? O primeiro aspecto que vocês têm, gente, é o aspecto visual Você está andando com o carrinho na gôndola do supermercado Então o primeiro contato que você vai ter com o cogumelo, você vai olhar para a gôndola Quando a gente olhar, tem algumas coisas que são importantes a gente avaliar Vocês podem ver que tem um pouco de umidade por cima aqui, mas é pouco, tá? Se você encontrar um cogumelo que ele tiver com um dedinho de água aqui embaixo Excesso de água, esse cogumelo já está passando do ponto Já não está tão interessante, tá? E veja que assim, esse aspecto de frescor Quando a gente pega o cogumelo, ele tem um pouco de umidade Mas ele não tem viscosidade Se você comprar um cogumelo também, que você vê que ele já está melando Principalmente o paris, que ele tem uma crocância Se ele tiver murcho, tanto ele, quanto o shiitake, quanto o eringue Se esses cogumelos estiverem muito moles, já não está legal de consumir O segundo aspecto que você vai levar em consideração Dá uma pena que vocês não podem sentir Mas é o cheiro dos cogumelos O cheiro do cogumelo é muito sutil Se estiver fedendo, não está bom Cheiro forte, cheiro ardido Não está bom O cheiro vai ser sempre agradável Tipo o shimeji, por exemplo Ele é um cogumelo que quando ele começa o processo de fermentação Ele vai ter o cheirinho de fermento de pão de padaria Aquele fermento biológico Aquele fermento em massa que você compra Ele tem um cheiro bem doce, bem agradável Quando o cogumelo começa a fermentar Ele vai ficar com esse cheiro O shimeji preto, a mesma coisa Só que se o shimeji preto passar, ele vai cheirar podre Tem um cheiro muito forte, já não está tão legal O shiitake, a mesma coisa O shiitake tem um cheiro muito agradável Um cogumelo bem aromático Mas se tiver cheiro ruim Já está passando do ponto Acho que vale fazer um adendo também Para os lugares, principalmente em São Paulo Ali na Liberdade Que eles comercializam fora de refrigeração A gente está usando o exemplo de lá Que a gente sempre costuma ver Mas aqui a gente está fazendo vídeo Está tudo bem Às vezes em feirinha Que você vai ter o cogumelo fresco do dia Que você vai encontrar Tudo bem, mas não é interessante Quando vocês encontrarem Então um sol desse Eu estou aqui o dia inteiro vendendo Os cogumelos estão todos fora da geladeira Não é legal O cogumelo é interessante Porque ele fique sempre refrigerado Ah, mas e se esse cogumelo Ficar o dia todo fora da geladeira? Ele não vai estragar Mas ele vai perder tempo de durabilidade Se esse cogumelo pode durar 10 dias Ele vai aguentar 4, 5 Se eu deixar mais um dia fora da geladeira Esse tempo vai cada vez reduzindo Certo? Então, a outra dica que eu recomendo É o seguinte, gente O cogumelo tem que comprar para comer O que isso quer dizer? Que você vai comprar Eu vou fazer um jantar amanhã Posso comprar hoje Eu vou comprar amanhã Eu não vou comprar um cogumelo hoje E vou preparar semana que vem Tem essa possibilidade Mas se é a sua ideia A gente vai falar bastante dessas coisas no vídeo A gente vai cozinhar bastante Mas cogumelo fresco Eu preciso manter o frescor Tá? Essa crocância Que faz esse barulhinho Tá? É muito importante Que eu mantenha O frescor Tá? Então, se eu quero cogumelo fresco Eu tenho que explorar justamente Esse pouco tempo Esse cogumelo jovem Explorar as texturas Cada cogumelo Oferece uma textura para a gente Esse Depois a gente vai falar mais disso Mas, por exemplo Shimeji E Hirataki Os dois são Mesmo gênero e mesma espécie Pleurotus ostreatus A diferença é que Esse está jovem Tá? E esse é um cogumelo adulto Só que esse cresceu bastante Esse cogumelo inferior É esse Uma coisa que é comum A gente encontrar no mercado A gente ouvir Esse cogumelo nem é tão comum A gente encontrar para comprar Mas é muito comum A gente ouvir que esse é um cogumelo inferior Mentira, gente Esse cogumelo é muito saboroso Muito gostoso Mas o que eu quero ensinar a vocês Também no canal É que Explorar as texturas Esse cogumelo Eu vou preparar De forma diferente desse Esse cogumelo Para fazer uma cassarola Esse cogumelo é melhor Para fazer uma frigideirada Um mix de cogumelo Se eu quero fazer um bifão Um grelhado Uma parmegiana Uma lasanha Usar a massa da lasanha Olha esse cara aqui Tá? É Mas a gente vai falar mais disso O ponto é Explore as texturas E se a textura muda O sabor muda Tá? Então Vocês já sabem Como comprar cogumelo Achar os cogumelos Super frescos Tá? Cogumelo aqui Da Casa dos Cogumelos É Comprei Levei para casa Tá? Cogumelo chegou em casa E agora O que que eu vou fazer? Tá? Então Posso guardar Guardar as bandejinhas Geladeira Vou consumir dentro De dois, três dias Maravilha Chegou a hora de usar A gente vai usar eles Tá? É Posso congelar Cogumelos? Gente Para uso caseiro Eu recomendo Não congelar Ou sei lá Você faz um molho de tomate Congela Faz um preparado Faz um molho E depois descongela o molho Tá? Agora Cogumelos Posso congelar a bandejinha Desse jeito aqui? Não gente Porque pensa assim Ou um pacote de cogumelos Se você colocar esse pacote De cogumelos no congelador Ele vai virar um blocão E aí você não vai conseguir Mexer direito nesse blocão Então se você quiser Congelar cogumelos Em casa você pode Mas você vai utilizar Uma assadeira Para congelar esse cogumelo Tá? E para congelar Por exemplo O shiitake Como é que você vai congelar Esse cogumelo? Eu vou fazer isso aqui Eu vou fatiar os cogumelos E eu vou congelar eles De forma individual Na minha assadeira Então eu vou encher Essa assadeira Vou levar para o congelador Tá? A gente pode fazer um vídeo Só disso inclusive E aí eu vou Porcionar esses cogumelos Depois de congelados Vou colocar nos saquinhos No potinho E manter no congelador Quando for utilizar Esses cogumelos Precisam ir congelados Direto para a panela Eu não posso descongelar Porque quando ele congela A não ser que ele seja Ultra congelado Que aí é uma coisa Que não é tão comum Das pessoas terem em casa Mas no freezer tradicional Ele vai começar a formar Muitos cristais de gelo E aí Se esse cogumelo descongelar Ele vai ficar muito aguado Vai virar um Vai ficar borrachudo Vai ficar aparecendo uma lesma Vai ficar ruim Então não recomendo Tá? Que eu recomendo Se quiser fazer um Porcionar Faz um preparadinho Depois congela Ele já pronto Para você utilizar depois Fechou? Quando a gente for Utilizar os cogumelos Tá? Ou ainda Se eu quero guardar Um pouco Esses cogumelos Porque poxa Eu comprei o cogumelo Para fazer amanhã Mas eu tive uma reunião No trabalho Eu tive que viajar Eu tive que fazer Um monte de coisa E não vai dar tempo De fazer Minha agenda mudou toda E agora O que eu faço? Gente A melhor forma De guardar cogumelos É o seguinte A gente vai utilizar sempre Um pote com tampa Tá? E o que a gente vai fazer? Uso sempre, gente Papel toalha E a gente vai fazer assim, ó Igual com as verduras, certo? É, igual com folha Com alface Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar Esse cogumelo Olha o tamanho desse eringo Olha o tamanho desse eringo Isso aqui, gente É um bifão Para fazer um grelhado Para fazer churrasco Assado É... Papelote Para fazer desfiado Tem tanta receita Que a gente vai explorar aqui Mas esse cara É um cogumelo Muito legal de trabalhar Principalmente quando a gente tem Esses bitelos aqui Coloquei meus cogumelos Que eu comprei Posso fazer essa técnica Para todos os cogumelos É muito importante Que eu cubra eles Com papelzinho de palha Certo? Geladeira Aí, gente Agora Tem o pulo do gato Porque às vezes Eu quero segurar esse cogumelo Uma semana É... Mas não tem jeito Quer dizer Eu vou ter que guardar Uma semana Só que eu não posso Simplesmente agora Esquecer na geladeira E abandonar Papel, gente É muita celulose Celulose É um tipo de açúcar Que os fungos se alimentam Os fungos decompositores Se alimentam Então É muito provável Que se passar Dois, três, quatro dias A partir de três dias O cogumelo O fungo, na verdade Do cogumelo Vai começar a digerir Esse papel Vai começar a se alimentar Esse papel Esse papel vai ficar Bem boloradinho Tá? A cada Agora Vem a parte principal Da técnica de armazenagem A cada dois, três dias No máximo Três dias Você vai tirar Esse papel toalha O de baixo também E vai renovar Esse papel toalha Dessa forma, gente O cogumelo vai durar Muito Tá? Muito quanto? Quinze, vinte, trinta dias O que vai acontecer, gente É o seguinte Você vai começar Um processo de desidratação Só com a desidratação Mais lenta Tá? Então quanto mais tempo Eu for fazendo isso O cogumelo vai estragar Possivelmente não Só que aí você vai perdendo A questão do frescor Dos cogumelos Então se você quer explorar A textura Essa coisa de crocância Essa coisa Que o cogumelo fresco Te oferece Olha o barulhinho Que gostoso Pra fazer isso aqui E ter essas texturas O cogumelo É muito importante Que a gente saiba explorar As texturas De cada um Isso a gente vai falando Também ao longo do tempo É muito importante Que eu consuma O cogumelo fresco Se eu quiser O fungo sec Aí é outra história Depois é outro vídeo Também Tá? Mas o ponto é Fiz isso Dentro de seis dias Vou consumir o cogumelo Vou preparar o cogumelo Tá? Aí agora Como é que a gente Higieniza Os cogumelos De fato Chegou a hora De usar O que a gente vai fazer Então Sei lá Vamos pegar esse shiitake Por exemplo Maravilhoso Pra fazer uma brusqueta Pra fazer um Recheio Pra fazer um hambúrguer Pra fazer Tipo a pizzinha Pra gente fazer também Tipo a parmegiana Pra usar no lugar Do hambúrguer Ou pra comer Junto com o hambúrguer Enfim Vamos passar tudo Fim aos pouquinhos Tá? O ponto aqui Gente É o seguinte Como é que Higieniza o cogumelo Normalmente O cogumelo Precisa chegar Pra vocês Já limpinho Tá? Então Mas o que que acontece Principalmente Gente Aí é importante Vocês conhecerem A procedência Dos alimentos De vocês Tá? No caso aqui Da casa dos cogumelos Nossos cogumelos São orgânicos A gente não usa Nenhum tipo de aditivo Tá? O que que acontece Se a produção é orgânica Pode acontecer De Ter um mosquitinho Ou de ter Um pouco de substrato Junto com os cogumelos A gente toma Cuidado Vou abrir aqui um Chimete Pra vocês verem Geralmente Quando vocês Compram O ideal É que o cogumelo Vá assim Pra vocês Tá? Então Olha como é que Tá aqui A base dele Tá toda limpinha A gente Toma o cuidado Peraí que Eu rosquei um plástico Aqui A gente Toma o cuidado De tirar o excesso De tirar o substrato Tá? Então o que que eu vou fazer Com esse cogumelo Poxa Eu vou usar esse cogumelo Agora Acabei de comprar Se eu vou guardar Já ensinei vocês Se eu for usar E aí gente De novo Textura dos cogumelos Chimete preto É extremamente macio Toda a base é macia É um cogumelo Que é produzido Num substrato A base de serragem Esse outro pleurótus Aí eu tenho Chimete cinza E chimete branco São cogumelos diferentes Com texturas E intensidade De sabor diferente Tá? O chimete preto Se eu desfiar ele todo Ele é muito macio O chimete cinza E o chimete branco Principalmente O chimete branco Ele tende a ser Muito fibroso Nessa parte Do talinho embaixo É ruim? Tem que saber Usar As texturas Tá? Se for chimete branco Normalmente Eu gosto de usar Mais a parte Das pétalas Tá? O chimete cinza Aqui também Embora o chimete cinza Seja mais macio Tá? Ah, mas antes De fazer isso aqui Então como é Que a gente higieniza? Tô pulando as etapas aqui A famosa pergunta Lava ou não lava? Pode pôr na água? Como é que é? Então vamos entender Um pouco Desse aspecto Fisiológico Dos cogumelos Tá? Alguns cogumelos Gente São comercializados assim Tá? Paris Porto Belo Por exemplo O Agaricus bisporus É o mesmo gênero Mesma espécie Mas uma variedade Diferente Paris e Porto Belo Tá? Depois eu vou falar Mais dos cogumelos O Porto Belo Também tem esse lance De trocar de nome Dependendo do tamanho O grande é o Porto Belo Dependendo do lugar Vocês podem achar O pequenininho O bottom mushroom Como o crimine Tá? Tô falando Gente Que são os nomes Que a gente costuma Encontrar Mas o ponto principal Ele tá fechadinho Ou tá mais aberto Tá? Então vamos lá Pergunta Lava ou não lava Cogumelo Você até pode lavar Não é esse pecado Tudo que você fala Na internet Não O ponto principal É o seguinte O cogumelo Precisa entrar Na panela Seco Tá? Você já chegou A fazer um cogumelo Um dia que soltou Aquele monte de água Vai soltando água Soltando, soltando água É porque esse cogumelo Entrou úmido demais Na panela Tá? Então se o cogumelo Vai entrar Igual eu fatiei Esse shiitake Agora Ele vai ficar sequinho Vai ficar gostoso Tem algumas técnicas Diferentes Básicas A gente vai fazer Isso em outro vídeo Tá? Hoje é mais a questão De manipulação dele mesmo Tá? Mas esses cogumelos O que que acontece? Então tem um vídeo A gente fala Sobre o que que é Um cogumelo Né? Se você volta lá atrás Vê esse vídeo É o primeiro vídeo Não é o primeiro não Ah não O primeiro não É o segundo eu acho Não é o outro É o outro Mas tudo bem É isso A função do cogumelo É liberar esporos Ele é o órgão Reprodutor do fungo Corre lá que vocês vão ver A gente tá até na varanda Da outra casinha ainda É Esses cogumelos Ainda estão jovens Eles não estão Com as lamelas Aparentes Aqui as lamelas Escondidas Aqui ó Deixa eu focar Então é essa parte Aqui dentro Que vai produzir esporos Quando esse cogumelo Ficar adulto Ele vai fazer A mesma coisa Do shiitake Ele vai ficar Com as lamelas Expostas Certo? Essa área Gente Do cogumelo Ela é muito sensível E ela pode absorver água E ela pode absorver água Que decompõe serragem Então normalmente O cogumelo Que tem um pouco de terra O que a gente faz? Você molhou na água? É Um paninho úmido Para eu tirar o excesso De terra Tá? No caso aqui Da casa dos cogumelos A gente faz distribuição De Paris e Porto Belo Mas a gente higieniza Tudo antes de mandar Não assim Mas a gente toma cuidado De tirar qualquer bagagem De terra Então conheçam Os processos de produção De seus produtores Se possível Se possível Claro Aqui no caso do shiitake A gente vai tirar o excesso Mas ó gente Ou escovinho Precisa ficar Milimetricamente Gente Não Aqui em casa Eu faço isso aqui Partiu Shimeji aqui Mesma coisa Pode acontecer De ter um mosquitinho Então vamos bater Vamos inspecionar Vocês não olham alface Para ver se não tem As lesminhas Para ver se não tem Um besourinho Alguma coisa É a mesma coisa Tá? Só que vamos lá Esses cogumelos Que tem lamelas fechadinhas Tá? Se eu passar ele Numa água Ou na água corrente Ele não vai absorver Tanta água Agora se eu quis fazer isso aqui Tem problema? Não tem Não tem Onde está o pulo do gato aqui? Eu esperar Que esses cogumelos Sequem Tá? Bota em cima De um paninho Um paninho Um papelzinho Toalha Ou uma horinha Antes de cozinhar Já dá Essa higienizada Antes É muito diferente De eu usar Esse tipo De cogumelo Por exemplo Que é o shiitake Que é o shiitake Ou por exemplo Os pleurotos O que acontece? Esse cogumelo Que tem as lamelas expostas Peraí Deixa eu pegar um aqui E mostrar Presta aqui o shiitake Diferente Desse Paris Ou do Porto Belo Que ele vai Tá fechadinho As lamelas São essas Aberturas Aqui embaixo O do shiitake Tá mais aberto Do que o do shiitake Então o que acontece? Esse cogumelo aqui Ele vai absorver Muito mais água Que esse aqui Então olha só Quando eu Se eu lavar Esse cogumelo Primeiro que assim Que o shiitake É sensível Mas vamos fazer um teste Que é legal de fazer Pra mostrar pra vocês Mas o cogumelo Tá completamente encharcado Esse cogumelo também É claro Tô usando a bacia aqui Porque eu tô usando a meia A meia não A mesa Tá um dia lindo aqui fora A gente tá mais escuro Tô aproveitando aqui o sol Mas geralmente Você vai usar água corrente Da sua pia Mas ó Ele encharca Peraí Deixa eu focar Peraí Tá vendo? Mas o quanto Que ele encharca Vamos fazer um teste? Ó Vamos pegar aqui Um pedaço de Eu tenho mais ou menos Aqui a mesma quantia Esse cogumelo Que tá sequinho Que a gente acabou de colher Tem algumas gotas De água Deu pra pegar? Deu Se eu pegar Essa mesma quantidade E eu lavar ele aqui Primeiro que é o seguinte As pétalas são muito sensíveis E vão começar a ficar Quebradiça Vai perder a beleza Do cogumelo Tá lavado Certo? Você tira todo o excesso Quando eu aperto de novo Ó É o mesmo tamanho daquele Mas ó E eu nem estou apertando Agora você imagina isso aí Com a bandeja inteira Com duas bandejas Não vai ficar legal E olha aqui Quanto pedaço Do chimete Caiu aqui dentro Eu judio muito Cogumelo Não precisa Tá? Ah Mas eu não como Nada Se eu não lavar Porque eu não confio Porque eu não sei o que Tá bom Lava 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 o cogumelo Não tem esse problema Mas o ponto aqui É o seguinte Deixa Secar Depois Tá? Esse cogumelo tá fresco Eu acabei de colher ali Por isso que ele tá com talinha ainda Mas esse cogumelo aqui Que tá mais O que que eu faria? Depois eu vou Despetalar ele Numa forminha Com papel toalha E vou deixar secar Quando ele tiver Com essa mesma textura Sequinha Aí ele vai pra panela Aí ele não vai soltar água Você vai manter a textura E vai ficar um cogumelo Bem gostoso Fechou? E aí Algumas dicas importantes Mas vou ter uma ideia diferente No próximo vídeo A gente vai fazer isso Eu só queria Ensinar vocês Mesmas Como Comprar E como Higienizar Cogumelo E armazenar E armazenar Tá? Cogumelo grande Cogumelo pequeno O que que eu faço O que que eu não faço Vai ter que acompanhar nós Tá? E se possível Vai fazer uma visita Vamos cozinhar juntos Vamos fazer um passeio Vamos conhecer Vem com nós